O que é comprometimento? É levar a sério algo com o outro, dedicação, parceria. E é isso que a FECAF quer ter com você. Queremos fazer parte do seu sucesso, ajudar no seu sonho, alcançar a meta, juntos. Os professores, coordenadores, diretores e todos da família FECAF com você. O seu crescimento é a nossa motivação diária para fazer da sua graduação a melhor experiência da sua vida. A FECAF é um compromisso, oportunidade, acolhimento, sucesso, futuro. Vamos juntos dar um up na sua vida e na sua carreira. Venha fazer parte desse coração azul você também. FECAF, seu sonho, nossa meta. FECAF FECAF